E um novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ganha força depois dos dois ex-comandantes das Forças Armadas, de dois, confirmarem reuniões, isso que a Larissa falava agora, para tratar de uma minuta para um suposto golpe de Estado. A apuração é da Gabriela Prado, nossa repórter de política aqui em Brasília, também traz novos desdobramentos sobre esse assunto. A Gabriela, aliás, que deu esse furo na CNN Brasil no fim de semana. Gabi, parabéns, trazendo a informação de que o general Gomes Freire confirmou a versão da minuta do golpe. Obrigada, minha amiga. Boa tarde a você, a Uribe e a todos que nos acompanham. Boa semana para a gente. Olha, o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, já fez a delação dele, mas diante desses novos depoimentos, depois da deflagração da Operação Tempo da Verdade, agora em fevereiro, a Polícia Federal já tinha intenção de ouvi-lo novamente, até em busca de informações que podem ter sido omitidas ou esquecidas por Mauro Cid. Agora, com esses depoimentos dos ex-comandantes, tanto do Exército quanto da Aeronáutica, fica também uma expectativa, primeiro, o que Mauro Cid falou tem aí uma corroboração de duas pessoas, que são os ex-comandantes que disseram que sim, tiveram reuniões para tratar de minuta golpista. Segundo, de novas informações que podem vir, já que a gente não sabe qual foi o conteúdo completo desses depoimentos. A gente tem aí uma amostra do que foi. Por exemplo, o Freire Gomes prestou depoimento por cerca de oito horas. Então, tem muito conteúdo ali que pode ser explorado e, eventualmente, Mauro Cid pode trazer novas revelações. Eu conversei, inclusive, com a defesa do ex-ajudante de ordens, o advogado César Bittencourt, ele falou que ficou sabendo pela imprensa, não teve acesso, claro, aos depoimentos que estão sob sigilo, mas disse que Mauro Cid reafirmou o que ele tinha dito, inclusive aqui no bastidor e CNN, em uma entrevista recente, que Mauro Cid está à disposição para ir à Polícia Federal, a hora que eles chamarem, e colocou que Mauro Cid está tranquilo. E aí eu questionei como ele enxergava esses depoimentos e ele disse, olha, eu gostei muito do que eu vi. Essa foi a frase que ele disse. Ele falou, claro, eu não posso comentar um depoimento sigiloso, o qual eu nem tive acesso, mas eu gostei muito do que eu vi. Então, também ajuda o Mauro Cid nas negociações dele por causa da delação premiada. Inclusive, esses depoimentos que a Larissa trouxe, que a gente trouxe no fim de semana, tanto do ex-comandante do Exército Freire Gomes, quanto do ex-comandante da Aeronáutica Carlos Júnior, eles podem trazer novos desdobramentos para a operação. Foram poucas as pessoas que falaram nos depoimentos. Uma parte da cúpula militar do governo Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa da Casa Civil, eles ficaram em silêncio. Já esses que resolveram falar podem trazer novos elementos para novas operações, para novos mandatos de busca e apreensão, para novas avaliações e para perícias e materiais que ainda estão sendo feitos, por exemplo. A Polícia Federal faz questão de reforçar que, apesar dos três depoimentos, tem aí outros elementos de prova, com mensagens, enfim, vídeos, tudo que tem dentro do inquérito. E aí eu queria chamar a atenção para um último ponto. Os dois que prestaram depoimento, prestaram como testemunha. Então, a gente tem dois ex-comandantes das Forças Armadas durante o ano de 2022, dizendo que tiveram reuniões golpistas. E temos o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que nesse caso é investigado, ou seja, ele também tinha o direito de ficar em silêncio e que avocou esse direito quando foi chamado à Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Então, a gente segue de olho. Volto com vocês. Seguimos de olho, porque é um tema que ainda vai ser muita notícia nos próximos dias. Inclusive, Gabriela Prado, conversando com algumas fontes da Polícia Federal, me disseram que não mudaram o status de testemunha para investigado justamente porque Freire Gomes rebateu um pouco das afirmações do general Teófilo, que disse que o levou para conversar com Jair Bolsonaro, para discutir um teor golpista. Ele teria se defendido, dito que nunca comungou com nenhuma tese golpista e que, na verdade, ele fez uma mediação a pedido de Jair Bolsonaro, mas não acompanhou o conteúdo dessas reuniões. E me disseram ainda, viu, Gabi, que nessa inquirição feita ao ex-comandante do Exército Brasileiro, também foi perguntado a respeito da postura do então ministro da Defesa naquela queda de braço que houve entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa sobre a legalidade das urnas eletrônicas. Então, é um material precioso e é um material que a Polícia Federal vai trabalhar muito sobre ele, que pode se transformar em novas investigações.